Calma sobre isso tudo, mas não me acobrem isso agora. E a Adriana? Você acha que ela vai aguentar? Mãe, a gente passa 23 anos sabendo que é fulana, filha de cicrano com cicrano e de repente não é nada disso? Não tem cabeça que segura isso, mãe. Ainda bem que não é comigo. Senão nem sei o que ia ser. Eu não queria magoar vocês. Eu juro que não. Você vai embora mesmo? Não. Eu vou passar uns dias fora. Só. Isso aqui tá muito abafado, muito sufocante. Eu quero ficar fora dessa... Dessa confusão. Essa história que o papai falou... Que você tá tendo um caso com o Horácio Ragnar, não é verdade? Ele está apaixonado por mim. E você? Eu estou apaixonada pelo que ele sente por mim. Mas até hoje eu só me dediquei ao pai de vocês. Vocês sabem disso. Você acha que tem alguma chance de você voltar pro papai? Não. Nem se ele quiser? Nem se ele te pedir? Ele não vai me pedir. Ele não vai querer.